Agora é uma corrida contra o tempo Vamos Estou no fim pelo que parece Tem uma música de corrida contra o tempo Só pegar o que quer que seja que eu preciso para curar Curar meu irmão e curar meu pai Me lembrou a Deku Tree do Legend of Zelda Ocarina of Time Não sei porque Porque é uma árvore, acho Ali foi de onde a gente veio Ótimo, então é só escalar Espero que eu chegue logo no topo dessa árvore Vamos Força, irmão, força Naí Vamos, Naí Para que lado? Vamos por aqui Será que é por aqui mesmo? É, é por aqui Pelo outro ia dar merda, hein É por aqui, será? Agora eu estou me perguntando se é por aqui Ah, é por aqui mesmo, olha Ótimo Não so... Nossa, eu quase soltei Cheguei num ninho Pelo menos não tem passarinho Nossa, quão alto eu estou Cheguei Na fonte Ótimo, vamos ver A água da vida Até me arrumar na cadeira aqui Ai Minha cadeira está fazendo uns barulhos Beleza, peguei o que eu precisava Agora eu desço pelo buraco Que apontou ali, né Só pular Ótimo Nossa, olha a barriga dele Vai, Naya Amel Naya Taliaba Naya 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 Naira! Ele não tá bem, né? É a alma dele, senhora. Não, ele vai enterrar o irmão aí mesmo. Nossa, eu que vou ter que enterrar. Tem nem o que falar nessas horas, gente. Não, 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 não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Agora eles vão rápido, né? Tão no Griffo. Nossa, essa trilha sonora. Tchau, tchau. Olha que bonito. Chegamos. Cheguei, né, na verdade, porque agora não tô com meu irmão. Ai, caramba. Corre, corre. Não pode perder tempo, não. Tem que correr. Incrível esse jogo. Ok. O grifo podia ter me deixado ali, né, na casinha já. Deixou mal longe. Fazer o quê, né? Pelo menos tô aqui. Não. Pensei que fosse pra subir pro lado, era pra cima. Ali, aqui do lado, se pá, era onde o pai pescava com o Nayar. Aqui embaixo, bem aqui. Aqui mesmo, onde eu lembro. Por aqui. Chuva. Por onde que eu subo? Eu vou ter que nadar? Puta, eu vou ter que nadar. É, cara. Nessas horas, tem que enfrentar seus medos. Tem que... Vira a mãe dele. Vira a mãe dele. É, meu amigo, você vai ter que nadar. É, sem a água. Seu pai não sobrevive. Vamos ver. Vixi. É que vocês não tão sentindo. Mas o controle tá vibrando como se fosse batimento cardíaco, sabe? E aí, não vai? Ele não tá indo. Era o outro botão. Agora o controle tá louco, vibrando feito louco. Boa, velho. Vamos. Chegou, 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 chegou. É, curiosidade. O botão que eu usei pra nadar foi o botão que eu usava o irmão dele. Aí, ó. Eu tô apertando o botão do irmão dele, ó. O controle vibra muito e parece que tem alguém do lado dele, ó. Ele ficou olhando. Ou seja, de certa forma, o irmão ainda tá com ele. É, agora... Será que eu vou ter que apertar isso? Não aguenta. Aguenta. Agora ele aguenta. Nossa. Essas horas tiram a força, né? E agora? Será que ele sobe sozinho aqui? Ó, eu tô usando o botão do irmão dele de novo. Ó que legal. Ó. Ó, nós temos o botão do hábito. Nossa, animal. Ele tá tirando força do irmão dele. Incrível. Aí. Nati, Nati! Taba! Abi. RENO, RENO Desmaiou Perdão Desmaiou Não dá pra eu tacar pedra na água Que legal Ai, que legal Vou tacar só mais umas Mais uma Agora é a última, eu juro que é a última Aí, beleza, tá bom E agora, pra onde eu vou? Vou pra casa, se pá, né? Deixa eu ver pra cá o que que tem Não tem nada, não dá pra eu vir pra cá Então eu vou pra minha casa Quero ver que fim teve meu pai, né? Afinal Eu dei a água pra ele Então eu quero coisas boas Espero que ele esteja bem Olha que bonito Chegando, chegando na minha casa Ah não, meu pai tá no túmulo Então ele tá bem Dois tumos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E acho que chegamos ao fim É, gente Chegamos ao fim, então De mais um jogo Incrível Incrível Desculpa pela emoção Pelos momentos Mas Incrível Mais um jogo Nossa Espetacular Um dos melhores Que eu já joguei Com certeza Tá na lista Aí dos melhores Aquele é sonoro Não precisa nem falar, né? Cês tão ouvindo Absurda Muito espetacular No jogo inteiro Um dos jogos mais bonitos Que eu já joguei também Sem sombra de dúvidas Sem sombra de dúvidas Se eu tirar isso Pra Porque senão A música vai ficar muito alta É, um dos jogos mais bonitos Que eu já joguei Momentos de tirar o fôlego Isso que os gráficos Nem Olhando assim Nem parece Mas tem uns momentos Tão lindos Por causa da direção de arte Não sei Que seja Os gráficos também Mas, nossa Lindo demais E história Não vou nem comentar, né? Nossa Incrível 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 Não tenho nem o que falar Fiquei até sem palavras Tem os momentos no final Que eu fiquei um pouco mais quieto Porque eram os momentos mais, né? Mais pesados, assim De certa forma Mais emocionais Então eu fiquei mais quieto Pra não ficar Atrapalhando Até porque não tinha nem palavra Pra falar E eu espero que vocês tenham gostado Sinceramente Eu adorei É, como eu disse Final de semana Eu vou Não só pra jogos 2D Mas pra jogos focados na história Jogos diferentes E foi isso que eu fiz com o Brothers A Tale of Two Sons Um jogo que eu Que nem era pra ser de fim de semana É, até porque o primeiro vídeo Vocês viram que era pra ser Era pra sair de dia de semana Mas como lançaram muitos jogos Eu falei Eu vou trazer de fim de semana Esse de fim de semana Vai ser bacana E foi uma experiência incrível Incrível É, então é isso Comentem o que vocês acharam Por favor Eu quero saber Se vocês gostaram É Foi incrível Novamente Eu espero que todos tenham gostado E um grande abraço a todos E até a próxima